o cara é o temporal mano como é que vem alguma coisa porra também não tem um passadinho para a porta né trabalhado né brinco um pouco né ele tem uma na ilha aqui ó o limão aqui sumiu e aí tá porra só que eu tô morrendo ele avisa cara que você se foda não tem necessidade isso e bateu é claro você acha que eu sou trouxa vai caralho vai vai volta para o mapa volta para o mapa volta para o mapa a no finalzinho velho vou quebrar um tanque vou quebrar um tanque vou quebrar um tanque essa porra não quebra não não bosta matei alguém de cavalo maluco não sei manhã só sei que eu passei a espada e depois do cavalo passa em cima do cara vou pegar alguém vou pegar alguém vou pegar alguém vou pegar alguém vai 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 passei a faca moleque me segura jovem eu vou passar em mais fila da puta vem cá socorro e tá mais um nosso todo e tá porra mas quase que eu matei o cara do cavalo também deixou o cavalo reviver eu matei claro morreu puta que pariu o que será que pode acontecer a gente ficar aqui no telhado da casa quebrar no telhado da casa bosta ruim merda eita porra que que é isso nem seu machado que porra foi essa eita porra eita porra eita morreu eu vou lá em lá vou usar o cavalo de matar essa merda morre agora desgraça tchau aqui o cavalo aqui o cavalo aqui matei matei o cavalo deu deu um pulo de um só não tem noção negra moral caralho 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 tô jogando horrores eita porra e caralho o cara deu um berra aqui maluco não tem noção e josinho bota só ele cara que pariu só foi falar os caras me acertou ai tá vindo um tanque pra cima de mim fudeu puta merda nossa olha esse hotshot velho puta que me pariu vou cortar a cabeça de todo mundo Cadê os filha da puta? Tô aqui na A, tô aqui na A, tô aqui na A Achei um Passei um Vou passar outro, vou passar outro Errou Passei outro, nega Passei outro, nega Tem mais um aqui, nega Mas tá mirando em mim Fudeu, corre Vou dar uma volta nele, vou dar uma volta nele Tá aqui, tá aqui Vou pegar esse safado Cara, aí o irmão feriu, nega Ó o cavalinho Passei outro, nega Puta que me pariu Nossa, essa espada é uma delícia Aqui, tem mais um aqui, tem mais um aqui, tem mais um aqui Vou pegar mais um, vou pegar mais um Peguei mais um Aqui, nega, aqui, nega O cara deitado aqui no chão, pega ele Pô, tô entendendo nada, nossa Boa, Gilson Peguei mesmo Você falou pra me pegar, eu peguei É que eu tava errando a espadada nele Vitória Ah, moleque Acabou